Son, Goins, e o Go, Toins, tá zoando, meu nome é Natan, e o dele é aqui, e ele é o Guto. Gente, nós vai batalhar um contra o outro. Vou escolher a minha melhor. Eu também. Não, não vou escolher a minha melhor. Não, eu sou o Thanos, gente. Thanos Nathan. Gente, eu sou, sabe qual? Que Thanos de aleatório? Que Thanos de aleatório? Aí ninguém vai saber qual vai ser, com qual, né, Guto? Mas a gente vai aleatório agora. Eu tô com uma lâmpada. Vou roubar a lâmpada. Lâmpada sola. Nossa, eu vou escolher uma arma aqui. Essa daí foi a pior. A minha foi a melhor. Ó, lâmpada. Lâmpada. Foi porta algando. Ela buga os outros. Você sabe disso, né? Ah, não tem problema. Eu vou bugar o jogo todinho. Ficou? Ah, não. Se o vermelho tivesse se pegado... Ai, não. Gente. Depois eu mostrei o coraçãozinho pra você. Guto. Au. Foi atropelado. É. Uou, tô vivão. Gente. Não, eu tenho que derrotar. Ela tava comendo, mas acabou de novo. Toma. Tá bem, Toma. Tô. Mais uma. Mais um golpe. Vou. Tô no meio. Eu vou escolher outra arma, gente. Gente, é melhor de três se você, tipo, se você ganhar uma vez e o outro ganhar duas vezes. Vai ter a última, né? Eu sou a lâmpada. Guto, vem de saber de luz. Eu tenho a força. Eu também vou de saber de luz. Eu sei o poder. Toma. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Gente, gente, gente. Não sei. Apaga, apaga, apaga. Gente, aqui os dali. E não, linda. Fica aí, fica aí. A um. Esse é o poder do Paranauê. Paranauê. Sim, a vovó. Minha mãe ainda não chegou. Fica parada aí. Fica. Fica lá. Zé Ruele. Nós dois morremos. Então, empatou. Eu ganhei? Não, deixa. Vamos ver. Você ganhou. Mas nós vamos ter que subir, então. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui. Tchau, tchau.